Como é para você estar no palco como cantora, cantora no seu show, na sua história como musicista, como cantora, e como é estar no palco de um espetáculo de teatro, de dança, como ali, eu vou colocar a palavra intérprete, intérprete de um espetáculo, enfim, com a voz, com a musicalidade, então como é para você esses dois lugares, não é se gosta mais ou se gosta menos, mas é de você contar um pouquinho dessas sensações diferentes de estar no palco. Nossa, é bem diferente mesmo. Por quê? Eu sinto que no teatro as coisas têm mais chão. O teatro sempre parte de uma pesquisa muito definida, sempre tem um autor ali norteando, tem uma pesquisa de imagem, de cores, tem um chão que é mais estável para mim. E é por isso que eu gosto muito do teatro, acho que até o fato de eu ter formado em letras, essa coisa da poética, da construção da linguagem, eu acho isso fantástico e eu me sinto muito bem por isso, sabe? Porque eu gosto de processo de pesquisa, eu acho muito, muito potente. E aí quando você vê no palco, na dança, ali no teatro, isso tomando forma, todas aquelas pessoas envolvidas por aquele processo, isso é impagável. E é impagável e eu falo para todos os músicos, falo, gente, se a gente não sabe fazer direito, a gente precisa entender outros lugares que a música ainda não entendeu. E o teatro está há anos luz à frente nisso, né? Então eu gosto de ver isso, o processo da pesquisa, isso no palco, sendo representado, e aí eu me sinto segura, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou ali, nossa, meu, eu sei o que é isso aqui. E por isso eu gosto de, amo o teatro por isso, e por outras questões, lógico. Na música, tem uma coisa muito do intuitivo, né? Pelo menos é uma música popular, então às vezes, quantas e quantas vezes, ah, vamos tocar num lugar, aí os músicos chegam tipo uma hora antes, montam as coisas e saem tocando. Você entendeu? Isso é normal, é normal na música popular. Na música erudita talvez não, mas na música popular é normal. Eu mesma, quantas vezes já fui fazer lá em um restaurante, mas eu não ensaiava durante a semana. Eu colocava a pasta ali das músicas que eu não sabia e ia tocando. Uma coisa meio vagabunda, né? Porque tem que estudar, mas eu não fazia. E então isso, mas é gostoso também, porque tem essa liberdade, gente. Enfim, então são opostos. Nesse sentido, são coisas muito diferentes, muito opostas. E eu me sinto apegada aos dois. Eu amo quando um grupo vai numa roda de samba, assim. Mano, a galera sai tocando uma música atrás da outra e vai, 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 vai. Mano, entendeu? Não tem... Isso é incrível, isso na música é fantástico. Então eu acho que é essa coisa. A música me dá toda a liberdade pra improvisar, me dá toda a liberdade pra fazer como eu acho que sinto no momento. E o teatro tem mais chão. Ele tem mais esse lugar do chão. Eu tô tentando encontrar esse equilíbrio agora. De fazer uma pesquisa musical com esse respaldo do processo. É o que eu almejo, assim, fortemente. E todos os músicos que estão se aproximando aqui de mim nos últimos dois anos, a gente tem conversado muito sobre isso. Como é que a gente... E uma coisa que eu sempre falo com os meus amigos músicos é os projetos de música não se sustentam porque não tem fundamentos. Então, tem um projeto tal, super legal, os caras tocam, a banda maravilhosa tocou no carnaval, para, morre. Só vai encontrar de novo no outro carnaval. Então, a gente já fala isso várias vezes. É porque a gente não tem processo. Porque a gente senta pra tocar e no dia seguinte ninguém nem se fala. Não tem processo, não tem fundamento teórico, não tem pesquisa. Então, eu tô tentando equilibrar isso agora, sabe? De fazer um trabalho gostoso de ouvir, que seja fluido, que seja muito, muito, muito espontâneo, mas que tenha um fundamento ali de pesquisa. Acho que é isso, Dani. É o que eu mais... Vou pedir, né? Que eu acho que o Gil chegou. Pera aí. Ah, tá bom. Pronto. Ele foi passear. Ele foi passear, ele votou. Começou a chover, teve que votar. Maravilha. Lê, eu vou te fazer agora a última pergunta. Tá bom. Quais são os maiores empecilhos, barreiras, dificuldades, que você já vivenciou, que você vive como mulher, como mulher preta, dentro desse universo artístico, né? Não vou falar que é só da música, né? Eu percebo, eu vejo que ainda dentro dessas profissões nossas aí, ainda a presença das pessoas ainda é muito embranquecida, é muito, muito das pessoas brancas, né? Que acessa alguns lugares culturais, né? Inclusive, às vezes eu faço a escolha de ir mais em movimentos, por exemplo, da periferia, porque é onde eu percebo um encontro muito plural, em todos os sentidos. e às vezes quando a gente vai para alguns espaços culturais, é uns espaços culturais muito brancos, assim, né? E aí a pergunta é como você se sente aí, quais são essas barreiras, como você percebe tudo isso como uma mulher e como uma mulher preta que se coloca num lugar de compositora, um lugar ainda de uma presença masculina muito forte, né? Nossa! Então, como você encara tudo isso aí de querer, de querer não, de estar em lugares que a presença masculina e a presença branca ainda é muito presente, assim? É frustrante, assim. Eu produzi um disco inteiro, o Palavras, os músicos todos, e até o segundo produtor dele, que foi vários processos de produção, o segundo produtor dele era negro, tudo, e a grande maioria da banda eram homens negros, mas todos homens. Então, às vezes, o que você diz não é ouvido, tipo, o trampo estava sendo... Era ali as minhas composições, o trabalho levava meu nome, e os meninos, às vezes, não me ouviam. Tipo, eu estou tentando dizer, né? Conduzir aqui de determinada maneira, o arranjo, e a não escuta. Isso é de uma frustração, assim, absoluta. Nem tantos meninos da banda, mas o produtor, que é o cara que vai sentar na frente do computador e vai gravar as coisas. Não me ouvia, ele não entendia. Ele falou isso na minha cara. Ele falou assim, olha, acho que o violão que você faz aí não está legal, não. Vou chamar um outro cara aí para fazer. Falei, não, mas é o meu violão, é o jeito que eu toco. O disco é meu, né? Então, naturalmente, mesmo que não seja o melhor violão, é o violão que eu sei fazer. E eu não gravei nenhum violão no meu disco. Os violões são todos de um outro músico. Ele, no caso, né? Que era o produtor lá. Então, tinha esse lugar da não escuta que isso me feria, assim, de uma forma muito poderosa. E o lugar de ser uma mulher preta é que o último estúdio que eu passei também era um estúdio super conhecido aqui em São Paulo e era conduzido por homens e homens brancos. A mesma história, só que pior, tinha uma indiferença, sabe? E eu sei que não é, talvez não seja só porque eu sou mulher, mas porque eu sou uma mulher preta e eu, enfim, independente, um artista independente. O lugar da não... Nesse último estúdio que eu passei, o lugar da não escuta, ele foi pra um lugar de ser ignorada, realmente, assim, sabe? De ser subestimada. Essa é a palavra. Subestimada. Eles me subestimavam muito nesse último estúdio. esse último estúdio. Pra você ter ideia, a sessão final, que é de pós-produção, é uma sessão de master, masterização. Isso vai pra um outro estúdio e o produtor tem que te acompanhar. Esse produtor da parte final do disco, que é um homem branco, ele nem sequer apareceu na sessão de master. Então, ele achava que não precisava. Que, tipo, ah, desse disco aí, deixa pra lá. Então, assim, a não escuta e esse ambiente branco masculino subestimar uma mulher negra, uma mulher negra. Então, são coisas que eu tive que trabalhar e seguir em frente, mesmo sem o apoio, sem o aval. Não buscar o aval dessas pessoas, sabe? Não buscar a aprovação, não preciso da aprovação de vocês. Você quer... A atitude sua é essa, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou enquanto mulher, enquanto mulher negra, e eu vou seguir. Então, foram... Ser subestimada foi muito difícil e não ser ouvida foi muito difícil. Ai... É... É... Ah, eu acho que é isso, sim. Eu ouvi um pouco da Denise também, que passou por situações como um diretor de palhaço falar que ela não poderia fazer tal peça do Shakespeare. em tal personagem que ela gostaria, porque ela era uma pessoa preta e que aquela personagem não poderia ser preta. Nossa! Não poderia ser preta, mas se ela quisesse, ela podia fazer tais e tais outros personagens e quase os outros, todos os personagens que o diretor deu pra ela eram de animais. Nossa! Na peça do Shakespeare. Era o sonho de uma noite de verão, né? Sim. Então, que ia ser montado na linguagem do palhaço. E foi... E isso era porque era um diretor convidado por ela e pela amiga dela que encabeçava e que escrevia todo o projeto. Gente! Isso é... É! E ela já adulta, mas ela fala aqui que ela levou um tempo para sacar isso, porque se a gente pensar há dez anos atrás, é... A... Como é que fala? Como as pessoas abraçavam os movimentos pretos, os movimentos feministas, era uma outra postura. Hoje a gente tem uma outra maneira, né? Tem um bando de gente colocando a mão para cima juntos. Ainda bem! Ainda bem! Mas, assim, há dez anos atrás a gente sabia que não era muito assim, né? Quando a gente fala de assédio moral, assédio isso, assédio aquilo, e a gente sabe que, imagina, se a gente vai dez anos atrás, onze anos atrás, se a gente ia com um discurso desse, uma fala dessa, e eu acho que para você, para quem é preto, três vezes, quatro vezes, mil vezes pior, né? Um vezes pior. Eu... Tiveram outras situações também. O fato de eu ter escolhido o violão como instrumento. Desde quando que mulher toca violão? Isso... Era muito comum. Ainda mais que eu comecei tocando em igreja, eu acho que na comunidade onde eu era eu devia ser a única mulher que tocava violão. Isso... Eu estou com 34. Há mais de 15 anos atrás, quase 20 anos, não existia uma mulher preta tocando no violão. Porque violão é um instrumento masculino. A percussão, eu sempre amei percussão. Eu tinha vergonha de chegar perto da percussão. Porque onde já se viu uma mulher, uma moça, onde já se viu uma moça tocando bateria. Eu amava bateria. Eu fui começar a tocar percussão para valenacismo. Eu nem estava aqui mais na comunidade daqui, né? Então, essa coisa do sexismo em relação ao instrumento que você pode tocar ou não pode, isso é muito real. Um dos meios mais brancos e conservadores. Eu acho que a minha migração de instrumentos, de ter ido para o piano, eu acho que foi muito nesse lugar. Porque o piano ele é mais delicado, o piano ele é mais feminino, o piano ele é mais aceitável que uma moça. Tenho quase certeza que foi isso, assim, no meu inconsciente. Claro que eu tinha algumas necessidades técnicas para conduzir ensaio de vozes e tal, eu precisava de um piano mesmo. Mas acho que teve um movimento, sim, inconsciente de, pô, acho que eu tocando piano é mais bonito. Eu tinha, isso no final da minha adolescência foi bem, bem pesado. E uma questão que sempre pegou muito é a forma como eu sempre me vesti. isso, eu uso turbante de cabeça há muitos anos, assim, muitos. E sempre foi um, são elementos que já fazem parte da minha identidade, assim, eu sempre usei, eu gosto de roupa diferente, eu, enfim, não pego uma roupa da vitrine e bota, eu vou montando a minha roupa, enfim, gosto dessas coisas. Nunca foi bem aceito também no meio mais conservador. Então, onde já se viu também uma moça deixar o cabelo desse tamanho. Ah, teve uma coisa muito grave que aconteceu. Eu trabalhava num colégio e a coordenadora, eu ia trabalhar assim, o cabelo pra cima, né? Todo dia. Que é o cabelo que eu tenho. E aí um dia a coordenadora, isso foi agora, 2014, a coordenadora chegou em mim, me chamou lá na sala dos professores e falou, ó, eu tô te passando, e ela era preta, eu tô te passando aqui o telefone de um cabeleireiro que fica lá dentro do shopping tatuapé. Dá uma passadinha lá, porque os alunos já falaram a respeito disso, é, então fica uma situação um pouco assim, né? Eu falei, esse é o meu, eu olhei pra ela desacreditada, eu falei, esse é o meu cabelo. Ela falou, não, mas acho que de repente vim com ele menor, vim com ele mais baixo, eu fiquei chocada porque eu precisava de emprego, né? Vou falar o quê? Aí, enfim, foi aí que eu comecei a adoecer ferozmente. Então, pra coordenadora ter vindo falar comigo, é porque os alunos já estão falando disso. Se os alunos estão falando, os alunos estão falando. Você entendeu? Porque ali é um circuito pra bater na direção, é porque a coisa já tá vindo lá de baixo há muito tempo. E aí, imagina eu ter que entrar numa sala de aula de novo, com a minha roupa, com o meu cabelo, e dar aula pra essas pessoas, encontrar esses pais na reunião de pais. Eu lembro que quando eu tinha que falar sobre direitos humanos, eu dava aula de redação nessa escola. Eu tinha que falar sobre direitos humanos e eu tinha que falar sobre isonomia, né? Entre a pessoa que mora na periferia e a pessoa que mora no centro, a pessoa que é branca, a pessoa que é preta, eles olhavam torto. Porque, como assim? Ah, você tá falando isso porque você é preto e pobre, né? Era nítido, era claro. E eu tinha que ficar me desviando, falando, ó, então, eu sou preta? Sim, essa fala era recorrente. Então, gente, eu sou preta, mas eu já não tô, eu já tô na classe média. Eu tinha que justificar isso, pra eles não acharem que eu tava me defendendo. Eu sou preta, mas eu sou professora, eu tenho um salário que me coloca já na classe média. Eu não tô nem falando de mim. Toda aula sobre direitos humanos, eu tinha que fazer essa fala. Porque eles achavam que eu tava me defendendo, defendendo a... E de fato eu tava, mas enfim, não diz respeito a mim, diz respeito aos direitos de todas as pessoas, né? Eu sofri muito nessa escola, foi muito difícil. Eu fiquei lá quatro anos. Ainda bem que você saiu e tá próximo da gente. Ainda bem, ainda bem. Lê, muito obrigada, muito obrigada. Foi muito bom te escutar, conhecer um pouco mais da tua trajetória. Eu tô aprendendo muito, tô sabendo altas coisas das amigas agora. É, é. Tá bom? Muito obrigada e eu desejo a todos os aprendizes que forem assistir esse material, que, enfim, que esse assunto, esse tema seja um disparador pra reflexão mesmo e pra gente pensar, né, nesses espaços que a pessoa preta ocupa, que a mulher preta brasileira ocupa e que a gente consiga, de fato, reparar essas injustiças com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos fazeres. Um grande abraço a todos vocês, viu? Grande beijo, Dani. Obrigada, viu? Obrigada, Lê. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.